A Conect Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Conect Sul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672-1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. A Corsã divulgou na manhã desta quinta-feira, 23 de novembro, que haverá interrupção no fornecimento de água na área central da cidade a partir das 9 horas e 45 minutos. Conforme a Corsã, o corte no fornecimento será devido a uma obra de interligação de uma nova rede na rua Oswaldo Aranha, esquina com a rua Hermínio José Soares. As ruas afetadas com corte no fornecimento são Felicíssimo Alfonsim, Almirante Tamandaré, Avenida Getúlio Vargas, Bordes de Medeiros, Rua João Ataliba Wolf, Coronel Vasconcelos, 13 de maio, Hermínio José Soares e Rua Coronel Pacheco. O fornecimento será normalizado até o meio-dia. O fornecimento será normalizado até o meio-dia.